O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender, que esse vento é o nosso Deus. Tá aprendendo, tá aprendendo. Como é que faz a segunda, Tiago? Deixa eu treinar. Faz a segunda pra mim. O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender, que esse vento é o nosso Deus. Tá chegando lá. Passa o microfone pro Felipe. Agora eu quero ver, Dudu. Agora eu quero ver. Segura pra ele aí. Você quer fazer a primeira ou a segunda? Pode ser a primeira? O vai, então faz a primeira. O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender, que esse vento é o nosso Deus. Muito bem. Traz um musquitinho aqui pra você me canta também. É. Beleza ele tem de sobra. Vamos ver se sabe cantar. Quero ver. Você faz a primeira ou a segunda? Segunda. Segunda? Isso. É, é mineiro ele, né? Esse pessoal da roça sabe que é delícia. Fala pra você dar, né? O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Tá chegando. Só resta agora você me entender, que esse vento é o nosso Deus. É, ele também. Agora o melhor mesmo é o meu maestro. Esse daí não tem pra ninguém. Quer fazer a terça? Não, não tem pra ninguém. Não, não tem pra ninguém. Quer dizer... Não, desculpa. Não, peraí. Você pode apresentar o programa no meu lugar. Não, não tem pra ninguém. Isso. Pode dar pra ninguém. Vai lá. Neguinho, você vai fazer com o quê? Você vai fazer com o segundo? O microfone é dele. Esse microfone é dele. Esse microfone é isso. Ô Tiago, você não precisa de microfone, você tá tocando bateria. Ou você toca essa lata ou você canta. Uma coisa ou outra. E o programa tá à disposição de vocês. Que o tempo aqui... Aproveitar que a concorrente tá levando um couro pra valer. Quando eu começo o programa, que a concorrente tá apanhando, aí que eu me amigo. Pode apanhar mais uma vez. Toma mais um, não precisa aprender. Isso. Então ele vai fazer o quê? A segunda? Eu a primeira, ele a segunda e você a terça. O vento foi, o vento vem, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus.